A terceira quarta-feira do mês São Barroque Cultural, São Barroque Monte Azulito do nosso Enfim, quatro bases, mentira, duas bases Envolve a dama É nóis, DJ Sete e Paulo, esquerda no alto, vai envolver a dama E retornar no pescoço, sair com a direita por cima Envolve, esquerda esticada, retornar no pescoço Direita em cima, cada sete passos Parou Aqui faremos uma base Parou Mão direita do cavaleiro, mão para o direito da dama Mão esquerda do cavaleiro no alto A dama vai girar, um giro bate e volta Ela faz um giro, a gente marca e volta o giro Parou Aqui saindo do giro já é banana A esquerda vai lá por fora da mão direita A dama vai fazer o giro e o cavaleiro numa base Parou Mão esquerda, que está na mão direita do cavaleiro Vai retornar no pescoço da dama aqui E o cavaleiro numa base Parou A mão direita já está aqui na pegada Pedindo um estique e puxa Então uma base para a direita Estique e puxa com a mão direita por cima dele Vem Parou Outra base Vem, cada um para a sua esquerda Parou Mão direita, que está nas costas do cavaleiro É a intenção de giro para a dama aqui Ela vai girar por baixo do braço esquerdo dela E o cavaleiro base Vem Um, dois, três, parou O cavaleiro chegou na direita Ele vai se envolver aqui no braço esquerdo da dama No braço direito da dama E fazer o giro Vem Um, dois, três, parou Uma base Esquerda em cima e ele sai do passo Hoje foi o seguinte O desafio era ter três oitavos Antes de começar essa sequência aqui Para os alunos da turma intermediária avançar Então Três tempos de oito seriam seis bases aqui Confere Então é isso aqui Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Antes de começar o passo simples e direto aqui Beleza? Um exemplo Um Dois Três Ela de Pescoço Uma base Ela de Marca e volta a dama Banana Ela gira Dorme Cira FOTORISTA A Pesco A Pesco Cira A Pesco A Aplausos Já deixou de ser xexê dentro, hein? Ô, Léo! Léo, quer alguém virar você? Posso falar? Eu! Posso? Eu! Paulo, hein? Ô, Paulo, deixa de ser xexê. Não, eu vou ver. Vem, 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 vem! Não, eu não. Você que tem isso, né? Vamos lá! Caramba, gente! Eu tava pensando que ia ter mais nada, eu já tava querendo ir embora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se eu soubesse, eu tinha grito antes, né? Ah, rapida! Que pressa! Se eu soubesse, eu estou. Não, 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 não. Vai lá, Sandra, mesmo? Gente, vamos ouvir! Felicidades deste dia tão especial. Vinte, dez, dois, três, três. Eu sou uma boa vida. Que bom que essa preocupação que eles tentaram a preocupação de muitos. Parece injusto desejar-te e infeliz de antiprofessores. professores. Quando em seu dia a dia, tantas dificuldades acontecem. A rotina é dura, mas você ainda persiste. Teu mundo é alegre, pois você consegue olhar os olhos de todos os outros e fazê-los felizes também. Homenagens, frases poéticas, certamente para um parte do seu dia a dia e queremos toda a família sambauca cultural, de forma especial, relembrar a pessoa maravilhosa que você é e a importância do seu ofício. É por isso que você merece essa homenagem. Hoje, sempre, por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Seus alunos, amigas e familiares. É isso aí! Desculpa! Desculpa! Eu quero doce também. Ai, eu fiquei na frente aí! É, eu não, vou ter que... Desculpa! 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 rapidinho muito obrigado pela homenagem que vocês fizeram talvez eu não seja nem digno de homenagem porque eu acho que dos mais reconhecidos de todos aqui eu acho que eu sou o maior porque eu dou aula porque é um negócio que me completa é automático é lógico que eu quero ver satisfação, alegria de vocês mas eu só faço porque me completa então eu não preciso é ótimo ter a gratidão de vocês mas eu sou egoísta porque é meu contente é minha vida um dia eu cheguei aqui e tinha um professor dando aula aqui que me contagiou hoje ele não dá mais aula e hoje a partir disso da energia que eu encontrei aqui no centro do Tramonte Azul que eu venho fazer a minha carreira inteira então encontrar vocês pela estrada é a satisfação se vocês me agradecem eu tenho que agradecer vocês também porque sem vocês eu não teria eu não seria o professor Leonardo Cordeiro simplesmente não existiria samba roca cultural nem nada daquilo que me salva todo dia então obrigado a vocês por me aguentarem e aí e aí e aí Obrigado.